O trio identificado como José de 20 anos, Rony Von e Igor, ambos de 23 anos, foram detidos pela guarnição do Sargento Gusmão. Várias porções de droga foram apreendidas, além de materiais para indolamento e dinheiro. Segundo informações da polícia, foi através de uma denúncia anônima que a guarnição chegou até o trio. As informações passadas para os militares, era que cinco homens estavam em uma residência, localizada na rua Neuzira Guedes, no bairro JK1, zona leste de Porto Velho. Assim que os policiais foram até a casa, encontraram os três suspeitos. Dois deles conseguiram fugir. Os três receberam voz de prisão e foram conduzidos para a central de flagrantes.